Ei, o que os Sprankys estão olhando? Tudo que conseguimos ver é o fundo do jogo! Mas e se tiver algo secreto na frente dele? Hoje nós vamos ver o lado do Sprank que você não consegue ver! O lado reverso! E por isso, a Emily, a Camila e o Steven! Vamos ver completamente os jogos Sprankys! O que é isso? Falamos que a gente não queria comentários! Nem likes! Nem inscrições! Vocês querem que o Só Por Causa Original descubram que a gente tá com o canal deles! E chegue em 3 milhões? Não! Parem de comentar! Esse eu vou bloquear os comentários, eu não quero ler de ninguém! Que tal? Quem ama o Só Por Causa, deixa o like! Ai, só vai ter um! Boa ideia! Quem vai dar like mesmo? Vocês já viram em vários canais aí pelo YouTube o Spranky normal! Mas agora vocês vão ver nesse canal o reverso! Porque a gente tem o poder de inverter as coisas! Vamos lá, olha só! Estamos aqui no Sprank! Eles estão de costas! E olha só pra onde eles estão olhando! Pra uma paisagem de montanha! E vamos colocar o primeiro! De costas! Ele tem uma mensagem secreta escrito... Steven! Ainda é minha que tá escrito Steven! Porque o Steven é muito chato! Ai, que hora que tem o meu escrito Emily! Põe vermelhinho! Vamos colocar aqui do lado! Camila! A melhor que sou eu! Gente, são palavras escritas atrás dos Sprankys! Na costa deles! E o som deles também tá invertido! Tudo tá reverso! E esse aqui, será que vai tá Emily? Emily! E qual som que faz? Esse som é muito maluco! Mas tá ficando muito bom! E esse aqui? Próximo! Dominamos o Spranky! Cante! Essa frase não tem o menor sentido! Vamos continuar! Steven, Camila, Emily, cante! Ok! Vamos logo descobrir o que eles estão querendo falar! E eu acho que essa daí tem uma mensagem secreta que não dá pra ver! Porque o cabelo tá escondendo! É! Como que a gente pode? A gente vai raspar o cabelo! Eu coloquei todo mundo mutado! Tá todo mundo silêncio! Chiu! E não dá pra gente ler a mensagem da Vinéria! Então, vamos ver agora o Balte na cabeça! Balte agora? O nome dele é Brody! A música dele tá maneira! Uau! Balte! Taran, 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 taran! E esse aí da bateria? O que? Mister! Bem, pelo que eu tô vendo aqui, tem vários Misters! Tem o Mister Fun Computer! Tem o Mister Dream! O Mister Sun! Mas também tem o Mister Black Hat, que é o chapéu! Ah, esse aí é melhor! É! Aquele só por causa chato! Só gosta dos spranks fofinhos! Mas a gente gosta do sprank o secreto! Bom, não vamos colocar ele ainda! Eu sei que você gosta muito dele, Steve! Ah, foi logo! Vamos ver as mensagens secretas dos outros! Deles? O que esse verde tá falando? Ih, eu acho que é um código pessoal que a gente vai ter que montar aí pra descobrir! E o próximo... Canal! Caio falou isso nas costas! E o próximo é o Mister Sun! Eu acho que a gente nunca vai conseguir decifrar essa palavra, esse código! Eu acho que só por causa, eu saberia desvendar! A gente é inteligente também, não somos burros! Eles que são! Será? Black! Peraí! Mister Black! Cadê? Quem que tava com a palavra Mister? Era a bateria! Aí! Mister Black! Tá ao contrário, né, Steven? Vem! É porque eu entro a verso! Mister Black! Aqui, a gente tá conseguindo completar a frase! E temos aqui a árvore! A mão é a árvore de costas! Hats! Mister Black Hats! Não é certo! Agora eu vou colocar ele! Não, ainda não! Vamos ver ainda se os outros estão falando alguma coisa de importante! Ele! Ele! Tá muito confuso! Esse aqui é Mister Black Hats! Pode ser! É! Peraí a Reset! Paramos no Simon! Ele é o preferido de todos! Então vamos colocar aqui! Esse daí é o Turner! Esse aí tá visto com cabelo! Não dá pra saber! Ah, e se ele tiver alguma coisa importante? Mente! Divertida mente! Não! Infelizmente! O computador é o único que tem uma frase! O que será que ele tá falando no contrário? Vamos ouvir! Não consigo ouvir nada! Nossa! Tá muito difícil de decifrar! Não sei! Tá muito esquisito! O Mr. Fan Computer tá falando mente! Alguém mente! Será que é a mensagem original que a gente não consegue ver? É a mensagem que tá do outro lado que fala! Na tela do PC! Olá! Você gostaria de ter diversão com a gente? Nossa, eles são todos de costas! E esse aqui? O pelo não deixa ver? É a Wanda! É, ela não tem uma palavra secreta! E essa aqui é a rosa! Qual o nome dela? A Pink! Pink! Eu não sei se eu gosto ou não da Pink! Porque ela... Ela traiu Dark Magento! P! Tevo! Ela é louca pelo Estevam! Gente! Essa mensagem tá impossível de ser descoberta! É! Nossa! Então, vamos colocar a mensagem! Mr. É, o que a gente já sabe! Tá aí no amarelo! Mr. Mr. Black Hat! Não! O hat é a árvore! Tá bom! Pronto! Pronto! E agora, vamos colocar o ele! Ele! Você lembra com quem tava? Este! Boa, Estevam! Estevam! Ai, desculpa! Não me compara com o Estevam! Estevam são nem parecidos! E agora, Mr. Black Hat mente! Ai, põe o ele de novo! Ele! O... Oi! Olha! Mr. Black Hat mente! Ele olha! O quê? Não sei! Agora, canal! Canal! Eu acho que não, pessoal! O canal deve ser alguma coisa com a gente! Tá bom! Tipo, Steven, Camila, Emily! Agora, canal! É... Quem aí conseguiu desvindar antes? Vocês não conseguem, né? Mas, vamos colocar o melhor! Agora, vamos ver como é que fica tudo isso daqui no modo sombrio! Mr. Black Hat! Será que é o Dark Magento? Vamos descobrir! Olha só isso! Como fica? O que é esse cara com mãos? Mr. X, ele tá assim! Ele tá fazendo invejinha pros outros personagens que não têm mãos! Será que a frase mudou? Reversos! E a gente! Su... Inscritos! É você! E o vermelho! O vermelho me lembra de se inscrever! Não façam isso! Não se inscreve! Nossa, o som é... O que? Judy! O que? Não! É a Judy que tá escrito! Isso aqui é um H! Não dá pra ver direito essa mensagem secreta! Vai! Vai pro próximo! Tá bom, tá bom! Que isso? Calça! 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 Não pode usar calça! Só shorts! Pode ser o canal só por causa! Ah! Ela nunca fala nada! Ela sempre vai estar tapada! A VINÉRIA! A mensagem dela não dá pra ver! Vamos ver o próximo! Ou! Nossa, essa frase tá difícil! Não vou conseguir desvendar só os escritos! Só por causa! E agora do balde! Ou! Ou! Gente, a música tá ficando bem maneira! A música reversa! É! Da alegria tava bem chato! Acabando! Bom, essas são as palavras! Mas eu acho melhor vocês adotarem, porque tem mais! Vamos lá! Tempo! Tempo tá acabando! O que é esse anuzinho aí? Que é o urso! É o Sky! Vamos ver! Só! Uh! É assim que ele fica por de costas! E o som dele tá muito assustador! Só! É só! Olha! O sol não ficou com o anuzinho! Ficou milhões! Três milhões! É porque o anuzinho tá lá na frente! Ah! Verdade! A gente tá vendo as costas! Se chegar três milhões, a gente vai embora desse canal! Embora! Você acertou! E olha só como ele fica de costas! Com a bocona! Assustando o bicho lá! E o próximo é a árvore! Três! Três milhões! Ok! Ou três irmões! Três irmãos! Steven! Você não pode pular aula de português! Estevão só tira dez em português! Não! Não! Será que o Estevão não tira dez em português? Não! Estevão tá nos ouvindo! Ok! Olha só ele de costas! Fica... Bum, 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 bum! Isso aí tem cabelo! E olha só! Parece que a mão ali atrás tá segurando a árvore! Será que ele quer arrancar? Não pode desmatar! Ele gosta de brócolis! E o PC? Ó! Eu vou tirar essas palavras! Melhor você anotar também pra formar a frase! Tá bom! Agora vamos para os próximos! Pô! Oi! O quê? O som reverso! Será que você tá tentando passar uma mensagem? É o único que tem palavras! O que você tá falando? Não dá pra ouvir! Please! Estevão! O quê? O quê? Tenta ouvir! Eles estão voltando! Não! Esse canal é nosso! Sivim! Estevão! Pior! Verdade! Ah, não! Tá falando do Estevão! De... Só por causa de... Vocês! Não! Não! Não por causa de vocês! Ou... De... Ou... Por... De... Ou... Esse tá muito difícil! Está... Vão... Está... Vão... Mais inscritos! A árvore! Não! Vão! Não vão! Isso! Ou... Gostei desses pranks! Não vão mesmo! Vamos tentar mais frases! Acabando! Os inscritos estão acabando! O tempo! Põe no final! Calma! O tempo é aqui e o acabando é aqui! Põe o computer! Tira a calça! Por causa! Isso é causa! Vamos encontrar o só! Não sei! Tá muito difícil! Ah, ninguém vai... Só! Por! Causa! Está tempo acabando! Bom, a gente tentou fazer a frase! E eu gostei! O só por causa está acabando! Acabando! É porque agora é os reversos! Quando a gente escreveu a frase! Só por causa está acabando! Aconteceu isso! O que é esse? O Sprank sozinho! Sem ninguém no mapa! Cadê os amigos dele? E agora só temos uma coisa a fazer! Só tem um ícone de chapéu! Mas nenhum! Vamos usar ele! Colocando no único bonequinho sozinho! Bora lá! O que é esse? Que cara é essa? Acabou o Sprank! Uh-oh! Esse foi o fim! Quem é? É o Dark Magento! Ué, ele está se mexendo! Ué! Nossa! Uau! E esse é o fim do Sprank! Sozinho! Eu acho que ninguém nunca mais vai poder jogar esse joguinho! Então é isso! Será que você vai conseguir resolver as frases escondidas? Camila, está impossível! Eles nunca vão conseguir! Igual nunca vão conseguir os três melhores! E agora concluímos a nossa primeira etapa! Os reversos destruíram completamente o jogo Sprank! E aguardem para ver o nosso próximo jogo! E aguardem para ver o 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 próximo jogo!